Web TV CREIA RJ apresenta 69ª SOEA em Brasília Estou aqui com o Arcilei Pinheiro, que é conselheiro federal pelo Rio de Janeiro e participou da mesa de encerramento da plenária final dos grupos de sistematização, os 10 grupos que sistematizaram as propostas dos profissionais para a próxima SOEA. Eu queria que o senhor fizesse um balanço, engenheiro, do que foi a sistematização e também da participação do CREIA do Rio de Janeiro. Bem, a sistematização ficou resumida em cinco eixos temáticos. Cada um desses eixos temáticos tiveram dois grupos. O grupo 1, no caso da minha contribuição, eu contribuí diretamente no eixo temático número 1, através de dois grupos. Eu coordenei um e o coordenador da comissão de normas, organização e procedimentos do CONFEA coordenou o outro. E os assuntos que foram objetivados por esses grupos, o grupo 1 e o grupo 2, ligados à CONFEA, foram justamente aspectos da lei 5.194 e da 6476 da criação da mútua. A primeira é com relação à criação do sistema. As nossas atenções estavam voltadas para uma melhor definição, uma melhor, em função de todos esses anos que vigoraram essas leis, nós tivemos várias alterações que foram propostas e nunca foram devidamente encaminhadas. Agora, com a saída dos arquitetos do sistema CONFEA, se tornou mais premente ainda. Então, esse item foi um item importante e nós reunimos cerca de 200 pessoas, componentes aqui do evento, cerca de 100 em cada um dos dois grupos e foram discutidos. Eu não poderia aqui, não temos espaço para relatar todos eles, mas eu diria o seguinte, que com relação à mútua, predominou um sentimento de que a eleição para os dirigentes da mútua deva ser uma eleição direta também como o é para a presidência do Conselho Federal. Com relação à lei 5.194, que é a que cria o sistema, nós verificamos o seguinte, muitos assuntos foram abordados e, entre eles, eu gostaria de informar que um dos eixos que foram muito debatidos seria no sentido de, quer dizer, é uma coisa normal, né? Que o arquiteto, o nome arquiteto, a arquitetura não fossem considerados na nossa legislação e que um outro item importante, que era o que eu queria resumir, é que o nosso processo de eleição se evolua, que nós hoje, que nós passamos a fazer a eleição para os conselheiros federais e eleição para presidente do Conselho Federal, através de uma eleição, vamos chamar assim, atualizada tecnologicamente, através, por exemplo, da internet, né? Que isso fizesse um esquema de segurança, mas que isso fosse facilitado para que mais profissionais pudessem participar desse importante evento, né? Dentro da categoria, que é a eleição do presidente do Conselho Federal e também a eleição dos conselheiros federais. E, claro, uma coisa que tem que ficar clara também é que, hoje em dia, nós temos 18 conselheiros federais e esses conselheiros são eleitos nos estados e, então, todo ano, tem vários estados que não têm conselheiro federal. Há um rodízio entre as modalidades e entre os estados. Nós precisaríamos ter, no mínimo, 27 conselheiros, né? Tem diretrizes para que sejam dois por cada estado, outros, inclusive, defendem três para cada estado. O que ficou claro é que, no mínimo, deverá ser eleito um conselheiro para cada estado para que todos os estados estejam aqui representados no Conselho Federal. No geral, a semana cumpriu os seus objetivos. Nós, do CREA e do Rio de Janeiro, estivemos aqui. Eu acredito que a nossa bancada foi uma bancada, não foi exagerada, mas ela acho que foi a segunda bancada aqui presente, né? Só sendo superado pela bancada do Estado de São Paulo. E todos eles sentimos a presença constante dos nossos colegas aqui e tenho certeza que a nossa contribuição vai ser considerada nessas reformulações pretendidas. Eu falei de um dos únicos grupos temáticos. Existem os outros que eu não teria condições de fazer qualquer apreciação, a não ser, assim, genericamente, de que todos eles foram muito concorridos e, de maneira geral, os profissionais procuraram dar a sua contribuição para a melhoria do nosso sistema. Perfeito. Estiveram presentes nessa 69ª SOEA cerca de 1.500 profissionais que discutiram a melhoria do sistema CONFIA-CREA. Daqui a pouco, no estande do CREA-RJ, a delegação do Rio de Janeiro estará reunida para a foto oficial e, daqui a pouco, também, logo mais, a partir das 14 horas, a Web TV CREA estará transmitindo ao vivo, não só para a Web TV CREA do Rio de Janeiro, mas também para o CONFIA, a cerimônia de encerramento da 69ª SOEA, que vai acontecer aqui no auditório principal do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui em Brasília. Para a Web TV CREA, Nato Candal. Web TV CREA-RJ apresenta 69ª SOEA em Brasília